Música Então, eu trabalho com uma proteína que está presente dentro de todas as nossas células, que se chama P53. E essa P53, ela é chamada de guardiã do genoma, porque ela tem um papel protetor muito importante para a célula. Só que ela sofre mutações em uma grande parte dos tumores. E quando ela sofre essas mutações, que são alterações na célula, ela passa a se comportar, tem um papel malvado, um papel que favorece o crescimento do tumor, ele deixa o tumor mais forte. E aí essa P53 mutante, que a gente descobriu que ela é capaz de formar agregados, que são quando uma proteína gruda na outra. E aí essas proteínas grudadas, elas são capazes de fazer outras proteínas grudarem nelas. E esse grude é transmitido de uma célula para outra também. Então, ninguém sabe explicar como. Então, não se sabe a porta por onde ela vai, nem a porta por onde ela entra, nem que chave ela usa para entrar. E quando ela entra na outra célula, ela aumenta, vai grudando mais proteínas e esse grude pode ter uma função. A gente quer avaliar essa função e saber se ela tem um papel no desenvolvimento do câncer. Se dá para a gente mexer nesse grude, desfazer e de repente descobrir um medicamento novo, que vai ajudar na cura do câncer. E aí Tchau, tchau.